Vitor Irajá, esse assunto deve render mais agora no Congresso Nacional, né? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ju. É isso, né? Na verdade, a gente percebe que é uma iniciativa por parte do ministro Ricardo Lewandowski, né? A gente viu, inclusive, na fala dele, de fazer uma defesa desse Sistema Único de Segurança Pública a partir da apresentação dessas diretrizes. Ele usou esse artifício, esse evento em que ele apresentou essas diretrizes em torno do uso dessas câmeras que são acopladas nos uniformes dos policiais, exatamente para fazer uma defesa em relação ao Sistema Único. O que seria Sistema Único? O governo federal teria um controle muito maior em relação às políticas de segurança pública adotadas pelos estados, o que, por um lado, pode ser positivo do ponto de vista de controle, mas há uma crítica muito premente em relação a uma suposta ingerência, uma possível ingerência por parte do governo federal em políticas de segurança que, normalmente, são engendradas pelos estados, até por ter uma noção muito das características do combate ao crime nessas regiões. A gente percebe, sim, que há uma resistência muito grande por parte, por exemplo, do governo Tarcísio. A extinção das câmeras foi uma proposta, inclusive, que Tarcísio fez durante a campanha, exatamente num aceno, tanto ao eleitorado bolsonarista quanto à própria polícia militar, aos policiais militares. Então, Tarcísio encontra muita resistência em voltar atrás nesse aspecto, em relação a essa política. Apresentou esse edital com as câmeras, com esse dispositivo Liga e Desliga, o que foi alvo de críticas por parte de especialistas, e a gente vê que tem uma resistência muito grande em voltar atrás. O governo de São Paulo admite adotar uma série de orientações por parte do Ministério da Justiça, mas nesse aspecto, em relação às câmeras de segurança, a gente ainda encontra, né? A gente vê que ainda encontra muita resistência por parte do governo de São Paulo, Leandro. A gente vê que ainda tem uma resistência por parte do governo de São Paulo, Leandro.